Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Hatero da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é uma FD, fixando o debate, do filme, de filme que eu publico junto com o artigo do Anime 21, né? O artigo de São Domingo. O filme de hoje vai ser Mirai no Mirai, que é um filme do Mamoru Hosoda, aquele diretor que faz uns filmes bem divertidos. Tipo, um dos que eu mais gosto dele é aquele do Summer Wars. Tem um outro também da menina que viaja no tempo, que é mó legal. Que é o título original dele. Mas esse Mirai no Mirai, ele pega a vibe do espírito, né? Que o Mamoru geralmente prega nos filmes dele, de fantasia, de expansão estranha, mas ao mesmo tempo controlada. Um ambiente completamente diverso, né? Ele pega o filme, ele põe um elemento mais ou menos realista, mais ou menos material, e explode esse elemento em um contexto de fantasia, coisa fantástica. Que nem ele fez com o Summer Wars. E que nem ele fez com vários outros filmes dele. Tem uns mais pé no chão, uns menos pé no chão. Tipo aquela da Wolf Children também, se eu não me engano, da mãe dos meninos lobos. É um pouco mais pé no chão, mas também tem todo o elemento fantástico imerso dentro desse universo. Esse Mirai no Mirai, ele é muito interessante. Principalmente por causa da mensagem dele, sabe? Vou passar o artigo pra vocês darem uma lida. Aí eu vou também passar os slides depois, mas primeiro o artigo. Aí eu vou falando, né? Então, esse artigo do São Domingo que eu fiz, eu peguei esse filme aqui, achei interessante, né? Queria ver, faz a tempo, foi lançado em 2008, então é bem recente esse filme. Ele conta a história desse menininho, que é o Kun. Um nome estranho pro menininho, mas o nome dele é Kun. Kun-san. Kun-sama, Kun-chan, sei lá. Aí, que é uma pegada? Ele tem uma irmãzinha, que acaba de nascer, e ele que meio que é chutado pro lado, porque ele é novo também, tem uns 4 anos, só que a irmã dele nasceu, a irmã dele precisa ser tratada e cuidada imediatamente, porque é um bebezinho. E ele fica todo, enfim, com ciúmes, com inveja, querendo atenção, porque ele já não é mais o centro das atenções, né? Ele já foi meio que jogado um pouco pro lado, por causa da menina. E ele fica tentando convencer os pais dele a... Enfim, é fazendo birra e brincando e pulando e gritando pra chamar atenção, né? Enquanto ele conhece a irmãzinha dele e começa a entender o que é um bebê, entender como é a relação dele com a irmã dele. E nesse conflito psicológico do Kun, ele entra num conflito pesado, assim, um conflito de... Embora ele seja uma criança, né? Ele entra num puta de um drama, de se sentir muito mal, de se sentir excluído, de se sentir não ter atenção, não ter carinho. E a vida cotidiana do casal ali, junto com os dois filhos e um cachorro. O pai dele é arquiteto, a mãe dele trabalha numa empresa, não sei o certo qual a função dela. E tem a avó, tem outros familiares que também vêm visitar, mas de um modo ou de outro ele sempre tá tentando chamar atenção. Tipo, o vô chegar pra visitar, ele ficava fazendo fotinha com a neta, e sei lá o que, né? Porque é avô meio meloso e tal. E ele puto porque ele queria que ele brincasse com ele e tal. E esse conflito inicial dele vai se desdobrando, né? Num sentimento de muito rancor. E ele fica meio hostil com a irmã dele. Embora ele adore a irmã dele, ele fica hostil com a irmã dele. Aí, o que acontece? Pra ele desaguar, né? O que o Mamoru faz nesse filme? Pra ele mostrar os sentimentos de, enfim, de conflito que o menino tem, ele faz o menino e a realidade colapsar. O menino entra em interação com uma árvore no jardim dele. Essa árvore é um carvalho que tem um link para a genealogia da família dele. Ela é meio que um portal mágico, mas não dá pra ter certeza se é mágico ou não é mágico. Fica completamente aberto. Interagindo com essa árvore, interagindo com esse jardim, a realidade fica completamente confusa e se transforma. Chega num ponto onde começa tudo a moldar ao redor, é como se ele estivesse imerso num mundo da imaginação, num mundo mágico de fantasia. E o Kun entra nesse mundo mágico de fantasia e começa a interagir com o cachorro dele, primeiramente. E o cachorro dele se transforma num ser humano. Então, tem todo um processo do Kun extremamente irritado, entrar em contato com essa árvore, e não dá pra saber se é a imaginação dele pura ou se a árvore, de fato, tem algum poder mágico ou não. Mas abre-se pra essas possibilidades e o que acontece? E aí o Kun vai lá, interage com o cachorro e se diverte e alivia. E fica mais feliz de novo. Ele se auto... enfim, cuidando de si mesmo, né? Ele dando um remédio de si mesmo. O remédio é a imaginação, o remédio é a fantasia. E a fantasia é a que cura as feridas dele, as feridas emocionais dele, tá um pouco mais distante da mãe e do pai dele, por culpa da nova irmãzinha. E é bonitinho. E daí vai desenvolvendo... Vou passar os slides pra vocês. Aí vai desenvolvendo, tipo... Ele aí, enfim, no jardinzinho dele. Aí vai desenvolvendo o Kun, ele vai interagindo até com... Ah, essa árvore, como é a árvore genealógica da família dele, ela traz o presente e o passado e faz colapsar o tempo e o espaço. Então ele começa a interagir com a irmã dele mais velha, com a irmã dele já com uns 15, 14 anos. E ele olha assim, mas caramba, como diabos a minha irmã, mais velha, ele é criança, ele não entende e tal. Mas essa bebezinha, que é a Mirai, que é a irmãzinha dele, ela já com 14 anos começa a interagir com ele, começa a fazer um conflito ali, ó, faz isso pra mim, por tal e tal motivo. Aí tem tudo um... Esse é o cachorro dele, o Yu. Humanizando, no caso. Mas tem todo um conflito ali da irmã dele, a Mirai, do futuro, dá umas missões pra ele, sabe? Pra ele fazer ali dentro da casa. E depois ele vai continuar interagindo com um conflito com a irmãzinha menor ainda, irritado por N motivos, por causa do pai dele não conseguir dar atenção pra ele, por causa da mãe dele trabalhar. Enfim, ele tá nesse conflito o tempo inteiro, não sai disso. Aí ele volta a interagir com a árvore e volta pro passado pra entender os conflitos da mãe dele. E vê a mãe dele quando criança. E a mãe dele sendo mimada, e sendo birrenta. Ele tentando chamar a atenção nessa imagem. É, o avô dele que tava tirando foto. Mas enfim, a mãe dele era birrenta, era chata. E ele entende a si mesmo a partir de entender o passado da mãe dele. Ele entende a si mesmo a partir de entender o futuro da irmã dele. E aí a irmã dele como a mais velha. Ele entende a si mesmo a entender o passado do pai dele também. Ele entende a si mesmo a entender as origens, né? A mãe dele quando ela tava noiva. Ele entende as origens da sua família, as origens do seu laço genealógico, sabe? É muito bonitinho. Ele, enfim, descobrindo-se a si mesmo através da sua genética. Através das relações familiares e dos laços familiares. E essa é a mãe dele quando era nova. É muito engraçado a cena da mãe dele quando era nova. Era terrível. Mas enfim, e a mãe dele velha. Aí ele até conhece o bisavô dele e todo o processo inicial da família. Quando o bisavô conquistou a bisavó dele. Como ele conseguiu, enfim, se apaixonar pela bisavó. O que ele fazia da vida. No caso, o bisavô dele era um mecânico de aviões na guerra. E também é um mecânico geral. Até montou essa moto aí, no caso. E ele vai e volta pro passado e interage com o avô. Interage com a história do avô. Interage com as origens familiares dele. E como tudo foi surgindo e foi tudo se concretizando. Toda essa interação dele vai resolvendo seus conflitos no presente. Que são os conflitos com a irmã dele. Ou no caso, o conflito dele com o avô, principalmente. Que ensina ele a andar de bicicleta. A motivação dele pra andar de bicicleta é meio que tabelada junto ao avô. Porque o avô gostava de motocicletas. E o pai dele também gosta. Mas o pai dele, enfim, é mais tranquilo. Então, todo esse processo dele interage até consigo mesmo no futuro. No caso, esse moleque é ele no futuro. Ele... O próprio eu dele do futuro, através da árvore do jardim dele, ensina algumas coisas pra ele. No processo de aceitação da irmã dele. É de que ele tem que cuidar da irmã dele. De que a irmã dele é um membro frágil. Um membro necessário na vida dele. E que ele precisa sempre estar atento. Enfim, estar ali como um responsável por ela. E é todo esse processo dele se tornar o irmão mais velho. De ele se tornar um irmão responsável. Esse, no caso, é o cachorro dele quando ela era novinha. Com a mãe do cachorro dele. Mas esse é um processo dele se tornar responsável. Ele se tornar uma pessoa... Um amadurecimento de uma criança de 4 anos pra ele entender o que significa ser o irmão mais velho. E entender o que significa família. E entender o que significa as origens do afeto como o processo do amor no transcorrer das gerações. Sabe? E aí ele consegue se reconciliar com a irmã dele. Finalmente ele se reconcilia com a Mirai. Como um bebê, né? No presente. E meio que resolve todos os conflitos dele. Os conflitos infantis dele de birra. Os conflitos dele de carência. Os conflitos dele de estar ali. meio que implorando a atenção por causa dele não ser mais a centro das atenções. E ele consegue respeitar mais a mãe dele. Consegue respeitar mais o pai dele. Mas no sentido muito infantil. Não no sentido maduro. Mas no sentido de ele estar se desenvolvendo e se tornando um ser humano. Uma criança. Uma criança um pouco mais consciente de onde ela está inserida. E consciente do seu papel. É o processo de humanização de um ser humano. Literalmente. E o Kun leva isso a sério. Porque ele vai interagindo com essa hiper realidade. Com esse desbravamento do fantástico. Nesse mundo que explode. Literalmente. Expande com tudo. Sobre o telespectador. No caso é a gente. E até dá um choque. Porque você fica totalmente confuso. Como o diabos é a imaginação dele. É a realidade. Aparentemente é a realidade. E é a imaginação ao mesmo tempo. E ele lá. Vivendo com a família. e resolvendo seus conflitos de criança. Por causa desse grande choque que virou de cabeça para baixo a vida do menino. Ele era filho único. E do nada. Agora tem uma irmã. Sobre a qual ele tem que zelar. E sobre a qual ele tem que se importar. E que ela vai exigir a atenção dos pais. Porque ela é criança. Ela acabou de nascer. E o foco e toda a atenção vai ficar em cima dela. Porque ela é frágil. Ela precisa ser alimentada e cuidada o tempo inteiro. Até que ela amadureça. E eles façam uma relação de fato de irmãos. De iguais. Cortá-los. Ou seja, uma relação entre irmãos de fato. Uma relação familiar com esse tipo de conexão. É um filme muito bonito. É um filme muito bonito. Parecido com... Só que com um bom final. Um final menos melancólico. E menos agridoce. do que outros filmes do Mamoru Hosoda. Então os filmes dele são terríveis. A grande maioria dos filmes dele é um pouco tenso. Não tem fins muito alegres nem nada. Embora resolvam-se. Esse aqui não. Esse aqui é pleno. É plenamente bonito. É plenamente tranquilo. Tem uma cor legal. Uma paleta legal. A trilha sonora funciona muito bem. A abertura e a finalização do filme são muito bonitas. O charakter design está encaixando perfeitamente. Como sempre. Tem um estilo dele de desenho. Mas de um modo ou de outro. Nossa. Não tem como não recomendar. Acho até maldade você falar mal desse filme. Porque é muito redondo. É muito redondo o filme. Ele tem começo, meio e fim. Ele explode a fantasia. A fantasia é pertinente. A fantasia ajuda a resolver os conflitos. Os conflitos são adequadamente introduzidos. E adequadamente resolvidos. Tem mensagens profundas de laços familiares. De reflexão em relação às nossas relações com os nossos ancestrais. Às nossas heranças familiares. Às nossas relações com o nosso presente. Os laços não sanguíneos até. Porque o cachorro faz parte da família. Não no sentido humano também. Mas também no sentido humano. E além do humano. Onde somos familiares até das pessoas ou dos seres vivos. Que não necessariamente são seres humanos. E que estão inseridos no nosso cotidiano e na nossa família. E cuidam da gente. A gente cuida deles. É um vídeo de mão dupla completo o filme. Onde você sempre está inserido num cuidar e num ser cuidado. E a sua existência é importante. E a existência do outro é equivalentemente importante. E você se relaciona com o outro. E o outro se relaciona com você e se constrói uma família e um laço. No caso sanguíneo. No caso hereditário. Genealógico. Mas para além disso. Para além disso. A mensagem é essa. Eu acho. Pelo menos eu li assim o filme. Eu li. Eu vi o filme assim. E é isso, mano. Vejam o filme. Bacana mesmo. Vejam outros filmes do Rossoda. O Amor ao Rossoda. E é isso. Sei lá. Bom. Ficando por aqui. Obrigado por me ouvirem. E até um próximo filme de domingo. Até mais, pessoas.